Gente, linguagem, o terceiro critério que é linguagem, o que ele defende, o que você precisa fazer nesse critério aqui? Para você ter uma pontuação muito alta na linguagem, você tem que ter, obviamente, um conhecimento amplo em termos linguísticos, você não pode cometer muitos equivos gramaticais porque você vai ser avaliado por isso, desvios gramaticais. O outro ponto importante que vai ser avaliado aqui não é só desvio gramatical, ah, você é avaliado só pela gramática, sobre acentuação, regência, crase, não só isso, gente. Você também vai ser avaliado nesse momento por estrutura sintática. Professor, mas o que é essa bendita da estrutura sintática que avalia a minha capacidade linguística no critério número 3? É justamente a utilização de conhecimentos ligados à estrutura sintática da construção frásica. Lembra daquela bendita aula de análise sintática que o seu professor pedia para fazer as inúmeras análises, né? De oração subordinada, coordenada, adverbial, adjetiva, subjetiva. Lembra de tudo isso? Oração reduzida, oração invertida, intercalada. Cara, esse amontoado de construções linguísticas que você aprendeu naquela bendita aula de gramática de período composto, ele vai ser exigido aqui. A UNESP exige que você explore muito bem estruturas sintáticas com alto grau de complexidade. Isso quer dizer que eu tenho que falar difícil no meu texto? Não, não tem nada a ver com falar difícil. Tem a ver com a adoção de estruturas complexas. Então, cuidado, cuidado para nunca, nunca anote, se for o caso, nunca você fazer uma frase, um período na sua dissertação UNESP, que tem apenas um único verbo, aquilo que a gente chama de período simples. Não pode, gente. Então, veja bem o que você está fazendo na sua dissertação, se você realmente faz isso constantemente nos seus textos dissertativos. Olha, eu elaborei uma introdução, e no meu primeiro período da minha introdução, eu acabei colocando uma frase ali que é composta por um único verbo, um período simples. É bem curtinha, não ocupa nenhuma linha. Então, esse tipo de construção é muito simplória, é muito simplista, né? Então, você tem que fazer com que essas construções sejam mais complexas mesmo, explorando a subordinação, a coordenação. Veja que ela realmente é exigente nesses critérios linguísticos, gramaticais, sintáticos. E também, claro, na linguagem, que vale quatro pontos, que você vai ser avaliado pela questão da adequação linguística. O que é isso, adequação linguística? A adequação linguística significa você usar um nível de linguagem coerente com a de um aluno de um terceiro ensino médio que tenha certa habilidade linguística. Ou seja, você não pode ficar colocando no seu texto palavras extremamente eruditas e elevadas e acadêmicas, achando que isso vai, nossa senhora, vai melhorar muito o meu texto. Não posso. Eu tenho que utilizar uma linguagem que seja objetiva, clara, direta, concisa, e que possa trazer, sim, uma informação mais evidente possível. Então, nada de ficar utilizando expressões extremamente cultas e elevadas e eruditas. E, por último, além de tudo isso, a linguagem, critério número 3, também avalia a questão do seu repertório coesivo. O repertório coesivo nada mais é do que aquele critério que avalia se você soube fazer as conexões adequadas no entorno do seu texto. Será que você conseguiu ligar um período com outro? Será que você liga todos os períodos, a introdução com o desenvolvimento e assim por diante? Então, são os aspectos coesivos. Se você repete muita palavra, é nesse ponto também que você vai sofrer algum tipo de desconto, algum tipo de dano. Beleza? Então, esses são basicamente os nossos critérios pelos quais você vai ser avaliado pela banca VUNESP. Tchau. 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 Tchau.